A justiça recebeu uma denúncia do Ministério Público Mineiro em desfavor de um homem acusado de matar a companheira de uma... o companheiro de uma mulher, né? O crime foi registrado em maio de 2018 na cidade de Dom Cavalho. Deixa eu chamar o Miguel, não entendi bem não. Ô Miguel, você vai me contar desse caso aqui? Boa tarde pra você. Ô Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco. Pois bem, a situação foi o seguinte. O crime foi no dia 11 de maio de 2018. E segundo as investigações, tudo teria sido motivado porque o investigado teria assediado a esposa da vítima. Pois bem, esse caso aconteceu na cidade de Dom Cavate. De acordo com as apurações, a mulher teria pedido carona ao investigado e durante o trajeto ele teria assediado, ter com insinuações sexuais. Depois disso, a vítima, a vítima, né? Quando soube da situação, foi até a casa do homem tirar satisfações com ele. Só que de primeiro momento, ele não estava. Pouco tempo depois, a vítima retornou à residência do homem, que sacou a arma de fogo e efetuou vários disparos. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas morreu durante atendimento. A polícia começou os trabalhos, então o homem foi encontrado, está preso. E de acordo com a denúncia, a denúncia diz que o Ministério Público, então, ofereceu à justiça a condenação deste homem por homicídio qualificado que dificultou o recurso, né? Recurso que dificultou a defesa da vítima. Portanto, a denúncia corre na primeira vara criminal da cidade de Inhapinico. Inhapinico, né? Que Dom Cavate pertence a essa comarca, né? Naturalmente, né? Então o Ministério Público, ele pediu a condenação, né? Fez o protocolo, que é ofertar a denúncia, e agora é com a justiça, né? Vai lá para o Tribunal do Júri, Tribunal Popular do Júri, para definir a condenação e depois o juiz que vai definir lá a pena, né? A pena para esse crime, né? Quer dizer, foi em 2018, se a pessoa acha, ah, demora, não. Tem o desenrolar ali, o desdobramento das coisas. Quando a gente pensa que não, está aí, ó. Em 2023, a denúncia é ofertada. Agora as coisas aceleram, né? Aceleram. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.